Fala galerinha! Beleza? Se gostaria do Brasil na hora da gente para vocês mais um jogo de Blocks Fruits! E é isso aí galera! Dessa vez eu vou mostrar pra vocês a localização no spawn de todas as frutas que tem aqui no primeiro Cielo. Pra quem não sabe, em alguns lugares certos do mapa de cada ilha, spawn aqui algumas frutinhas, talvez se você tiver sorte, você pode estar pegando até frutas raras como a leopardo, é, essa fruta é mítica se não me engano, leopardo, espírito, terremoto, buda então eu estou botando isso aqui pra vocês pra estar ajudando e também galera, caso vocês tenham condições aí, você pode comprar essa aqui ó, lojinha, cadê? É o rastreador, não, 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 cadê? Esse pessoal fica aqui, esse aqui galera, notificador de frutas, ele é 2700 Robux, não sei se vale tanto a pena aí, mas você vê as condições, tá? Então vamo lá galera, tô aqui na primeira ilha, na ilha inicial, o primeiro local de spawn dela galera, você vem aqui ó, tá vendo aqui ó, tem esse mapinha aqui ó, das ilhas que vai virar à sua direita e vai tá vindo a caminhando aqui ó, é nessas árvores aqui galera, entre essas duas árvores aqui ó, esse é o primeiro local de spawn. Vamo para o segundo, a primeira aqui na ilha dos, ilha da selva né, fica aqui galera ó, ele é dos macacos né, fica aqui nessa árvore em frente aonde você faz o puzzle do shanks, ele tá bem aqui ó, vamos para o próximo local dessa ilha, aqui ó, a segunda parte aqui galera, quer dizer, a segunda parte que dropa, é bem aqui ó, logo nesse primeiro aqui ó, é aqui que dropa, é logo nessa primeira árvore aqui, ao lado desse gorilinho aqui ó, que já morreu, vamo para o próximo, então galera, o segundo local aqui é nessa ilha que é Marinha, acho que é Marinha, é Marinha, ilha do marinheiro, vamos pegar aqui o bãozinho e ela fica aqui atrás ó, ela fica nesse local aqui galera ó, bem fácil a sua localização, vamos para o próximo, o próximo aqui galera, é na ilha central né, Midtown City, você vai ter que vir pra cá ó, deixa eu morrer pra vocês ó, pegando aqui ó, onde spawn o sol, você vão virar, deixa eu pegar esse bãozinho aqui, vamo vir aqui a parte direita, vamo vir aqui ó, e é nessa partezinha aqui galera ó, isso aí, vamos para a próxima, aqui na ilha dos piratas galera, tem duas localizações também, uma é bem aqui ó, aqui ó, nessa árvore aqui ó, e a outra galera, fica bem aqui ó, nessas duas aqui ó, por aqui assim ó, valeu, vamo lá pra próxima, aqui na ilha do deserto também tem dois locais de spawn de fruta, uma é bem aqui galera, nesses três é, cactos aqui, segundo local galera, ali naquele, nessa cidadezinha aqui, vamo vir aqui atrás ó, nesses dois cactos aqui ó, vamos para o próximo, a próxima aqui na Frozen né, dia da Frozen, ela spawn aqui galera, nessa árvore aqui, ao lado dessa escada, bem fácil aí, e também galera, aqui tem um segundo local, que fica aqui ó, nessa árvore aqui ó, vamos para a próxima, aqui galera, na aqui ó, aqui ó, encontramos quatro mil de gin, de Quash Brasil e procurado, eita mano, e o próximo fica bem aqui atrás ó, nessa parte aqui de trás, então, ela é bem fácil de tá encontrando, vamos para a próxima, aqui galera, é onde tem mais spawns de frutas, tem aqui ó, nessa árvore aqui ó, por aqui assim, tá, esse é o primeiro local, aí vamos subir aqui ó tem aqui também ó ela pode spawnar bem aqui ó no meio também aqui em cima também aqui ó bem aqui se eu não me engano é uma dessas duas avanças aqui de fauna tá mas que é bem mais fácil que é um local pequeno aqui também galera sobre daqui ó e aí o nosso mano quase cai aqui não não cai não cai não aqui ó e aqui galerinha vem aqui assim ó que atravessar as árvores aqui ó É o outro local Galera O restante aqui da parte De spawn O boss da bazuca O whisper, é só subir É aqui nessa árvore E o último Também aqui desse local Ele fica bem aqui Próximo dos NPCs Daqui Nessa árvore aqui de trás Essa é bem aqui Vamos para o próximo Aqui na Prision Ela fica aqui A seu lado esquerdo Nessas Árvores aqui Você também pode dar uma conferida Lá no outro lado, mas Eu acho que é só nessas É só naquele lado lá mesmo Lá no lado esquerdo Tô aqui no coliseu O local de spawn É na parte Esquerda que fica aqui Nessas últimas árvores aqui Fica nessa daqui Especificamente E a outra Fica lá do outro lado Aqui Fica aqui Por aqui Galera Fica por aqui Vamos para o próximo Estamos aqui na ilha da magma Que tem o local de spawn Que é bem aqui Galera Você colocou aqui atrás Nessa árvore Aqui Vamos para o próximo Tá acabando A outra é bem aqui Cidade da Da fonte Aqui Você pode ver que tá lá O bós Você vai vir pra cá Pra sua Esquerda E ela fica bem aqui Bem aqui Galera O outro local Galera Por aqui Tem esse Sete Home points Você vai vir aqui A sua direita E vai vir pra cá Aqui É nesse local Aqui Vamos para o próximo Valeu galera E esses são As frutas São os lugares Que spawn As frutas Aqui No C1 Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Fui E aí 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 E aí